Sextou? Estamos em live, sexta-feira, dia 24 de março, ó. A moto pra abrir a nossa live, dia 24 de março de 2023. Oito horas e um minuto, ó. Bem-vindos a mais uma live do curso Arduino. E vamos lá. Cadê a minha cena aqui? Estamos aí. Ok. Olá, sextou! Bom dia, Álvaro! Estamos aí. Graças a Deus, sextou, hein? Semana cumprida. Então vamos lá. Cadê meu browser aqui pra eu conectar no meu Home Assistant? Aqui é o Raspberry Pi. Vai. Então nós estamos aqui no Home Assistant, que é o fundo de Quintal. De Quintal? De Quintal. Vamos abrir o Arduino também. Ó o Demóstenes Neto, bom dia! Bom dia, Demóstenes! Vamos lá, não fiz nem chamada aqui, né? Já tô acessando tudo. Vamos para... Roda a vinheta! Bom dia, bom dia, arduineiros, arduineiras, espeseiros, espeseiras do Brasil. Nós estamos aqui, continuando a nossa live, acessando o nosso Home Assistant do fundo de Quintal da Loitec. A gente já conseguiu fazer aparecer o interruptor. Só que ontem eu tive uma luz. Cadê nos capítulos anteriores? Nos capítulos anteriores. Nos capítulos anteriores. Eu tive uma luz. O que que aconteceu? Eu percebi uma coisa muito importante, que eu deveria ter percebido há bastante tempo atrás. Vamos conectar via SSH no nosso Raspberry. Ah, eu tenho novidades, viu, gente? Esqueci de pôr o usuário. Pera aí. É P, a roupa. A layoff. Então tá, nós estamos conectando no nosso Raspberry. Eu tenho novidades aqui, ó. Eu tô com a aula. Cadê? A aula do... A terceira aula do Raspberry. Deixa eu acessar pra vocês aqui. A loitec.com.br Na tomada inteligente, a tomada para todas governar. Nós temos aqui os tutoriais no final da página. Se vocês acessarem o canal do curso Arduino, ainda não tem o do Raspberry aqui. Só tem o do React Native, o do SP no Arduino, o do próprio SP, a playlist. Mas eu vou atualizar depois. Depois precisa organizar melhor. Nos vídeos, nós temos o tutorial Raspberry com o MQTT, o 01 e o 02. Eu acabei de terminar o 03, que está aqui. Cadê? Raspberry, MQTT, 03. Cadê o 3? Está aqui. Pode enrolar aqui, SSH, Pi. Então, nessas três aulas, a gente aprende tudo isso que eu tô fazendo aqui. Tá bom? Eu vou subir ela daqui a pouco. Provavelmente na hora do almoço. Então, vocês ficam aí com a terceira aula pra saber exatamente o que eu estou fazendo aqui, como eu cheguei no meu Raspberry Pi. Mas o que eu percebi é o seguinte. A gente tem no Raspberry Pi um Docker instalado. Ele tá rodando o Home Assistant. A gente subiu uma imagem já pronta do Home Assistant. Isso também é um outro curso que vai sair depois desse do Raspberry, sobre o Docker. Eu já tenho as lives, só vou compilar. Mas, então, a gente fez um volume no Docker compartilhado com uma pasta aqui do meu Raspberry Pi. Se eu der um ls menos la, eu vou ver uma pasta chamada ha-config. Se eu entrar nela com cd-ha-config e fizer um ls nela de novo, eu vou ter os logs e vou ter os yamls. Os yamls. Eu tenho o configuration yaml. Eu posso fazer um sudo nano configuration. pra abrir ele no editor de texto e colocar o MQTT com o switch aqui. Aí, eu percebi... Tardiamente, eu percebi... Vamos ver o histórico aqui pra ver onde que eu naveguei. Porque no histórico a gente tem... A aba aqui, ó. Visão geral, visão geral, Home Assistant, Dashboard... Isso é de hoje, de ontem, aqui. Cadê o tutorial do Home Assistant que me ensina... Ué? Não foi de ontem? Vamos entrar lá no Home Assistant, ué? Home Assistant.io. Vou mandar aí pra vocês o endereço. Na tela de vocês está aí o endereço. Home Assistant.io. Não apareceu na tela de vocês? Que absurdo! Por que meu chat não está funcionando? Por que meu chat não está funcionando? Oxe! Está demorando. Então, esse aqui é o site do Home Assistant. Vamos em Documentation. Installation, Configuration, MQTT. Tá bom? Add Integration, Manual Configuration, Choose a Broker. Isso tudo a gente já fez. Isso também vai ter... Vou gerar tutorial disso. Keep Alive, parará... MQTT Protocol. Ó, os Discovery Options, ó. Ó lá. Pra testar o setup, ele fala pra colocar... Ó, fazer o mosquito pub no endereço do host com o tópico e a mensagem... Switch On. Outra forma é mandar mensagem manualmente pro Home Assistant Switch 1 Power. Interessante, a gente não tinha visto nada disso, hein? É, ele tá falando aqui uns negócios muito loucos, porque eu não tinha visto nada disso aqui. Ó, Similar to HTTP Binary Sensor, que é uma outra coisa que a gente precisa fazer, porque... O... Como vocês viram, o Home Assistant pra fazer dessa forma que a gente tá fazendo depende do MQTT. do HTTP. Existe outra forma de fazer o Binary Sensor com HTTP. Tá? Isso é uma coisa interessante também. Mas não foi isso que a gente viu. Deixa eu ver. Android MQTT Configuration Installation. Troubleshotting Configuration YAM. Customizing Entities. Vamos ver. É, mas aí é pela interface, né? Precisa ser pelo YAML. Assist, Home Management, Advanced, Splitting, Packaging Storage, Identification, Triggers, Condition, Remote Services, Templates, YAML... Caramba, mas tem coisa aqui, hein? Brincadeira. Ó, MQTT Browser, Discovery, Publish Service. Vamos ver esse Publish Service. É aquela página lá, né? Ó, Service Data, Optional, No, Tópico, Tópico Template, Payload, Payload Template, QoS, Qualet of Service mesmo. Depois é zero. Reten, ó. Se a mensagem é retida. Aqui ele tá ensinando, mas a gente viu em um lugar aqui. É esse aqui, ó. Ó, Service MQTT Publish. Ah, dá pra fazer por dentro do MQTT. Ah, entendi. Mas não é esse. Ele fez um outro exemplo. Vamos ver se a gente acha aqui. Que estranho. Por que eu não tô achando? Caramba. Esse, ó. Aqui, ó. Tá cheio. Não sei como é que chega, né? Pela documentação aqui. Mas é na Integrations, ó. E MQTT Switch. É esse cara. Aí, aqui, ele ensina a gente fazer a configuração pelo Configuration YAML. Foi aí que eu entendi que você pode fazer por aqui. Pelo jeito, tem várias formas da gente fazer isso, como a gente pode ver. E uma delas é colocando o switch aqui, dizendo qual que é o comand tópico dele. E, no final, ele mostra uma configuração completa, né? Cadê? Cadê? Deixa eu colocar. A gente já até mandou esse link aqui. Mandar de novo. Tá nas lives, né? Que eu preciso recompilar as lives. Então, esse aqui é o tutorial que ensina a fazer exatamente o que a gente quer via Configuration YAML. Então, vamos fazer primeiro via Configuration YAML. Para depois a gente fazer via Arduino. No caso, o ESP8266, né? Então, eu vou copiar esse exemplo dele aqui. Vou colocar lá no YAML, ó. Estou no YAML, no Configuration YAML. E vou colar esse cara. Paste. Aí, vamos configurar. Unique ID. O nosso aqui é Bedroom Suite? Não. Ele é o fundo de quintal. Switch. Name. O Name é... Como é que chama? Tomada Inteligente, que eu coloquei, né? Tomada Inteligente. Aí, o State Topic, ó. Agora, ele não coloca, como vocês podem perceber, o barra Home Assistant, barra não sei o quê. Ele põe só o barra Home. Deixa eu ver como é que a gente está usando lá no Arduino. Deixa eu abrir o Arduino aqui. Abre ele aí. Então, a gente tem duas formas de fazer isso. Através... Foi o que eu entendi, tá, gente? Isso que a gente vai confirmar hoje. Através desse Configuration YAML. Tanto que eu vou mudar os nomes aqui, para a gente ter um negócio diferente. Cadê o nosso aqui, ó? MQTT SP. Não, não é esse. O nosso é o Tomada Home Assistant aqui. Esse é o nosso código. Então, nesse código, o que a gente faz? Só para recapitular de ontem. A gente criou o tópico de configuração. Nesse tópico de configuração. Ele sim, ó. Home Assistant. Switch. Alloy Off. Tomada. 1. Config. Config. Aí, esse tópico de config.json, ele vai fazer o papel do Configuration YAML, pelo que eu estou entendendo. Tá? Só que o tópico de comando e o de state, eu acho que não é Home Assistant. Eu acho que é só Alloy Off. Tomada 1.command, por exemplo. É isso que eu acho que a gente está errando e que eu quero ver se eu acerto. Então, vamos fazer uma configuração diferenciada aqui, ó. Então, tomada do fundo de quintal, para a gente diferenciar. E o State Top, que também é a mesma coisa. Vamos diferenciar de uma outra forma aqui. Vamos colar o nosso Top Paste. Não vai ser a tomada 1. Vai ser a tomada do fundo. Tomada fundo. Command. E a mesma coisa que... Não, esse é o State Top. Então, peraí. Command vem aqui. Ó. Então, tomada fundo. Command. E tomada fundo State. Então, tá. Eu tenho um State Top aqui no State e um Command Top. Availability. Vamos lá. Alloy Off. Tomada fundo. Available. Não sei o que precisa responder aqui. Barra tomada fundo. Barra Available. Eu não sei o que precisa responder nesse Available. Ó. Tem um Payload On. E o Payload Off. State On. State Off. Optimistic. False. Que é o S0. Retém True. Então, aqui, pelo que eu estou entendendo, ele está criando um tópico de config dentro dele e vai apontar para esses tópicos aqui. Esse do estado, eu preciso criar um tópico para ele ou publicar nele com comando On e Off. Não é isso? Para dizer o estado, que é o State. E o Command eu mando o Payload On e Off para ligar ou desligar. Seria isso. Então, se eu subscrever no comando, eu tenho que receber. Então, vamos lá. Eu vou copiar esse aqui de comando. Vamos abrir uma nova. Tá bom. Primeiro, vamos salvar isso aqui. Para estar tudo certo. Salvo. Ctrl O para salvar. Ctrl X para sair. E aí, eu preciso restartar. Sudo Docker. Restart Home Assistant. Aí, ele vai restartar o Docker do Home Assistant e, por consequência, o próprio serviço do Home Assistant. E vai carregar essa configuração nova. Tá bom. Com essa configuração nova, o que que eu vou fazer? Abrir um novo terminal. Conectar de novo via SSH no Raspberry. E começar a fazer o que? Mosquito. Sub. Porque eu vou me subscrever no tópico. Qual? Aloy Off. Tomada. Command. Que eu quero saber, a hora que eu apertar o botão Command lá no Home Assistant, se ele vai chegar ao comando On e Off aqui. Então, o mosquito. Sub. No Command. É. Menos U. Aloy Tech. Menos P. Maiúsculo. Aloy Off. Que é a senha. Cuidado com esse P maiúsculo aqui, hein? É. Faltou falar o host, né? Então, o host é o menos H, que é o Raspberry Pi, ponto local. E o menos P, que é o da porta, é o 1883. Aí ele vai conectar. Isso tudo a gente já mostra pra vocês e a gente tem lá no código, lá no Ritme do nosso projeto. Mosquito Sub não encontrado. É com dois T's o mosquito, né? Zero ela. Vai. Ó. Tô subscrito. Me inscrevi nessa fila. E agora vamos lá no Home Assistant. E o Home Assistant agora ele tem que... Ó lá. Interruptor. Fundo de quintal. Então... E aí eu posso ligar? Indisponível. Não consigo ligar ele. Deixa eu ver na configuração. Vamos aqui no... Configurações. Dispositivos. Nós temos duas entidades no MQTP. Olha só. E o fundo de quintal. Deixa eu ver se eu consigo ativar ele. Seleciona. Habilita. Ativa. Ok. Vamos voltar lá na Home. E aí. Conseguimos ligar ele? E aí. Conseguimos ligar ele? Por que que ele tá indisponível? Será que é porque o Available não tenho... Eu não tenho nada respondendo? Porque assim. Eu configurei... Vamos lá. Eu configurei tópico do State. Do Command. E o State... Eu não tenho nada. Eu não escrevi nada ainda no tópico do State. Vamos tentar escrever alguma coisa no tópico do State. Vamos mandar um mosquito... É. Vamos pegar os comandos? Deixa eu mostrar pra vocês onde é que vocês vão achar isso. Aqui no github.com barra... Renato Aloy. Barra... Tomada em Home Assistant. Vamos mandar pra vocês aí a URL. Na tela de vocês. Aqui a gente tem o readme. E o código também. Olha lá. MosquitoPub. Pra gente publicar a mensagem. Pra se inscrever no tópico. E pra publicar a mensagem de... Olha lá. Mensagem de On. Então vamos pegar essa daqui. Que é a mensagem de On. Vamos colar ela aqui. Ó. Só que eu vou mandar no Alloy Off. Vamos lá. É Alloy Off. Tomada. Fundo. Command. E mando On. Só que Command não. Vou mandar no Status. Na Status que eu configurei. Vamos ver. Ixi. A configuração ficou no outro aqui. Aqui. Vamos ver. State. Aloy Off. Tomada. Fundo. State. Alloy Off. Então vamos voltar aqui. State. E manda On lá. Ó. Publiquei On no State. State. Vamos ver se o. Home Assistant. Nada. Ainda. Então vamos mandar On no Available. Available. Como é que é o nome do bicho? Available. 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 Então manda On no Available. Nada. Tomada. Interessante né. Tomada inteligente está aqui. Porque o. SP está rodando. Ele subiu o tomada inteligente. Mas. Vejam só vocês. Que o tomada inteligente está disponível. E esse que eu subi aqui. Via Yama ou não está. Interessante. Porque. Olha lá. Está vendo? Ele está falando aqui ó. Para testar. Aí ele só fala isso. Para testar. Você pode mandar. Ó. No Home Bedroom. Switch. On. Ó. Home Bedroom. Switch. Esse é o do State Topic. Então ele está mandando a mensagem de On. Foi o que eu fiz. E no meu caso aqui. Ele não fez nada. Ah. Ele colocou o State Topic. Comando de Topic. Como sendo o mesmo. Ó. E o payload. Interessante hein. Mas o meu não funcionou. O meu ele disse. Que não está disponível. Eu não consigo mandar. aqui. Mensagem. Está configurado. Está certinho. Deixa eu até copiar. Para a gente não ter erro de digitação. Abre um Notepad. E vamos copiar o comando aqui. Do nosso Readme. Cadê o nosso Readme? Copia o comando. E joga aqui. Para a gente ter o comando. Então. Mosquito Pub. Só que eu vou colocar neste endereço. O tópico é esse. Ó. Aí a mensagem de On. E password e senha. Está certinho. Será que está faltando configurar password e senha aqui? É esse que é o problema? Ah. Ele não está conseguindo chegar no tópico, né? Ele não tem password e senha aqui. Ah. Vamos ver. Deixa eu ver isso aqui. Isso é muito importante. Não tem password e senha para conectar. Optimistic Name. Ê. Ê. Entity. Encoding. Device. Via. Suggested. Ê. 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 Então, como é que ele configura? Já está configurado, é esse? Deixa eu dar uma olhada na configuração do meu MQTT, vamos ver. Aí, usuário e senha, tá? Já está configurado, beleza. Então, na teoria, aqui não precisa de usuário e senha nesse cara, mas por que ele está dando disponível? Aí, ele está dando como indisponível. Tá, vamos mexer em mais umas configurações. Deixa eu ver se eu acho só a configuração de reiniciar por aqui, para não precisar ficar startando o Docker. Tem um jeito de reiniciar por aqui, né? Só não sei como. Mas, meu Deus, como que é? Sistema, reparos, não há reparos. Geral, não tem reiniciar. Atualizações, nenhuma. Logs, carregar, download de log, backup. Não tem backup. Análise, como é que reinicia? Hardware. Carregando dados. Tá, e não tem um reiniciar aqui? Que maravilha. Eu vi um reiniciar, eu acho que é, então, deixa eu ver, não é configurações, é ferramentas do desenvolvedor, eu acho. Serviços. Serviços. Reiniciar, tá aqui, ó. Ah, é aqui no YAML, ó. Verificar e reiniciar. Aí eu consigo alterar o YAML, então vamos lá. Eu vou alterar aqui o seguinte, ó. O Unique ID, que é o fundo de quintal switch, que é a tomada fundo de quintal, eu vou colocar o state topic, como o alloy off tomada fundo. E o command topic também, alloy off tomada fundo, ó. A viability, eu vou tirar isso aqui, eu não sei o que é isso. É control K. Aí payload on, payload off, tarará. Esse optimistic, também não sei o que é isso. Tira isso. E deixa o que é o S e o retém true. Tá. Aí control O pra salvar, control X pra sair, e vamos reiniciar aqui, ó. Reinicia, vai. Cadê vocês? Perdi vocês aqui. Ô, coisa, bom dia. Ferramenta desenvolvedor, isso mesmo, cara. Obrigado, eu não tava vendo o chat aqui. Tava me atrapalhando tudo, foi mal. Demonstris também tá aí? Demonstris, bom dia. Eu acho que para que as alterações no configurei sejam aplicadas, reinicio o Home Assist. Isso, eu tava procurando esse botão reinicial lá. Ele tá reiniciando aqui e tal. Então, isso é interessante, porque pelo Configuration YAML, eu preciso reiniciar o Home Assistant. Mas quando eu mando pelo Arduino aqui, através de criar esse tópico de config, ele aparece automático. Aí é automático, ele aparece, não precisa reiniciar nada. Isso é bem mais interessante, né? Ó, foi iniciado, tá bom. Aí vamos em Configurações, Dispositivos, Duas Entidades. Ó, a tomada fundo de quintal já tá diferente, não tá mais com aquele estado esquisito lá. Ah, tá, ele tava filtrando, né? Tá. Então, nós já temos a tomada de fundo de quintal e a tomada inteligente. A de fundo de quintal tá com status desconhecido, mas a gente pode mudar o status pelo... Vamos lá. Publicando uma mensagem de on aqui no AlloyOff barra tomada fundo. Publiquei a mensagem. Aí! Deu certo! Agora ela recebeu o status de ligado. Então, parece que o segredo é usar, pelo menos a forma mais fácil, é usar o tópico sendo o mesmo. Cadê? Volta aqui. Eu usei aqui o tópico sendo o mesmo, ó. Tanto o de state quanto o de command é o mesmo. O que ele faz o comando, ele já muda o estado. Então, agora vamos preparar a nossa biblioteca, quer dizer, biblioteca. Agora o nosso código. Esse aqui pode fechar. Esse aqui. Então, o nosso código, ó. Topic config. Esse precisa ser home assistant, switch, alloy off, tomada 1, config. Beleza. Topic command, alloy off, tomada 1. Acabou. Topic state. Alloy off, tomada 1. Também acabou. Certo? Topic config.json. Agora vem. UnicID, tomada escritório. Device class, switch. Ok. A gente tem isso aqui tudo, né, ó. Device class está aqui, ó. Switch. UnicID está aqui. Name. A gente tem name. Tem name, ó. Tomada inteligente. State topic. Aí começa, ó. Não é isso. Inclusive, dava para concatenar aqui, né? Mas eu vou deixar no texto normal. Alloy off, tomada 1. Esse aqui dá para também concatenar. Command topic. Está errado. É alloy off. Tomada 1. Não tem a barra no início, não, né? Só alloy off, tomada 1. Aqui tem uma barra no final, porque é o escape da aspas, tá bom? Tomar cuidado com isso. Aí terminou. Terminou? Não. Falta payload on, payload off, porque ele não sabe qual é o payload. Então, falta aqui, vírgula. Aí, aspas. Escapas, aspas. Dois pontos, mais aspas, escapada. Isso aqui é difícil para escrever. Vamos lá. É isso. Aí, na primeira aspa, é o seguinte. Payload on. Payload on. O payload on é só a palavra on. Aí, a gente copia isso tudo, porque a gente vai fazer para o off. Payload off. É o payload. É o off. É isso? E o state on, state off. Então, a gente vai copiar também. Então, a gente está escrevendo. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse template, esse payload aqui, que eu estou escrevendo em JSON, ele é um template que o Home Assistant disponibiliza para a gente. State on, state off. Para que a gente faça a configuração, vamos dizer assim, é um defly, né? Do configuration YAML. Ó, QoS zero. Então, vamos por aqui agora, vírgula, aspas, dois pontos zero. Então, aqui, escapa essas aspas. É QoS minúscula mesmo? QoS. Vírgula, e o último é o retain. Só que o retain eu não mando por aqui, né? Mas, não sei. Vamos pôr. Vamos ver se vai. Retain. Dois pontos. True. Não tem aspas esse aqui. True. E aqui, aspas, escapa essa aspas aqui. Escapou todas as aspas. Ficou beleza. Então, é esse aqui, o nosso JSON que a gente vai mandar nesse Home Assistant Switch, Aloy O, Tomada, Config. E vai dizer que o tópico de comando é esse e o tópico de estado é esse aqui. Tá bom. E configurado aqui também o tópico de comando de estado com o mesmo nome. Deixa eu ver se tá certo. Não tem barra no começo. Não tem. Beleza. Então, tá tudo pronto na teoria. A gente vai publicar o tópico de configuração. Vai subscrever no tópico de switch, pra gente saber se houve alguma alteração, né? E publicar o estado inicial como on. Se eu não me engano, é isso. Cadê? Que publica o estado inicial aqui. Ó, on. Estado inicial. E subscribe, pra gente, se tiver alguma alteração, a gente vai receber aqui no callback. Vai imprimir na serial. Então, vamos abrir a serial. Já tá conectado o meu ESP8266 lá. E eu vou subir esse código se eu não cometi nenhum bug, nenhum erro. Estamos indo bem hoje. São 8h33 da sexta-feira. Sextou! Sextou! Gente, mas eu tô cansado. Hoje eu comecei mais cedo, né? Eu cheguei aqui, era 6h e pouco da manhã. Tive que fazer implantação no serviço. Parei pra fazer a live depois da implantação e vou voltar a trabalhar. Então, vocês imaginem como está a minha sexta-feira. Ó lá, tá subindo o código. Vamos ficar de olho aqui. No nosso monitor da serial, pra gente poder ver ele cuspindo as informações aqui. Deixa eu tirar de cima da minha cara aí, né? Cadê? Aí, tá. Foi. Tá conectando ao Wi-Fi, hein? Que é a parte de conectar o meu roteador, que tá ali. Via Wi-Fi. Demorou mais do que eu gostaria, mas foi. Olha lá. Message arrived. Tomada on. Então, na teoria, o nosso coisa aqui também tem que ter recebido tomada on dele aqui. Cadê? Ah, ligado. Ligado. Então, agora, se eu desligar, ele tem que receber no tópico aqui, tomada off, certo? Vai. Por que que ele não recebeu tomada off? Por que que o Home Assistant não avisou no tópico? Eu tô conectado no tópico. Ele tinha que ter me avisado. Vamos conectar aqui no tópico. Cadê? Mosquito... É, vamos ter que pegar o comando certo, porque aqui ele tá dando problema. É o mosquito... Mosquito sub... Pra subscribe. Me dá o tópico aí. Aqui... Alloy off tomada 1. Aí, o resto das configurações é aqui. Menos u, menos p, aquela coisa toda. Aí, cadê as configurações do... Faltando configuração. Peraí, tem que pegar daqui. Aqui. Menos t, menos u... Não, tá faltando u. Aí, não precisa dessas configurações? Ele pega automático? Ele tá pegando o localhost, hein? Deixa eu ver. Paste. Vamos ver. Ah, pior que é. Deixa eu dar um reset no ESP. Ele tem que chegar um comando on aqui, não é? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vai. Vou dar um reset. Olha lá. Dei um reset. Conectou o Wi-Fi. Conectar o Wi-Fi. Ele tem que chegar um comando on aqui embaixo, ó. Olha lá. On. Chegou. E o nosso... O Home Assistant... Ah, cadê o Home Assistant? Ele não recebeu, por quê? O que tá acontecendo? Ele não manda on, não manda off, não manda nada. Vamos excluir tudo aqui pra ver se eu consigo começar do zero. Ó, o tomada fundo de quintal... Isso. Vamos lá. Boa. Ligado e desligado. O tomada fundo de quintal, ele tem que estar no tópico... Tomada fundo, ó. Vamos fazer um subscribe no tomada fundo, então. Pera aí. Pra gente ver. Por que isso não tá funcionando? Eu não tô entendendo agora. Vai. Subscribe no tomada fundo. Ó, tá off. Ele recebeu off de cara. Dá on aí. Olha lá. Aqui ele funciona. Será que eu escrevi alguma coisa errada no meu negócio de configuração? Ele recebendo aqui, ó. Tomada off, tomada on. Tomada off, tomada on. Esse tá funcionando. Mas o meu não tá recebendo. Deve ser erro de configuração. Ó, o tomada... Ah, por que ficou errado isso aqui? Ele não vai receber mesmo. Vai, vamos lá. Tentar ligar e desligar. Vai. Vai, nada. Mesmo por aqui, ele parece que tá estranho, né? Aqui tá de um jeito, ó. Cadê? Ó, duas entidades aqui. Tomada inteligente, ó. Aqui... Ah, não. Desconhecido. Por um momento ele funcionou, né? Tá. Vamos dar uma olhada. Vamos conectar. Eu já sei. Quer ver? Vamos conectar no tópico que é o do config. Pra ver o que ele retorna. Publicar não. Eu quero subscrever. Cadê o tópico do config? Que é esse aqui, ó. Então, esse é o tópico do config. Eu quero subscrever. Isso mesmo. Menos T. Beleza, vai. Ó lá. Veio, então, essa mensagem. Ah, eu já sei o que tá acontecendo, gente. Eu já sei. Eu já sei. Ele tava com a mensagem fixada. Não, coisa. Eu não tô no tópico errado. Talvez até esteja. Mas o que acontece é o seguinte. Eu deixei a mensagem fixada. Olha lá. Tá antiga. Olha lá. Essa daí tá antiga. Então, eu tenho que entrar no tópico. Cadê? Por algum motivo maluco, eu tenho que entrar nesse tópico e fazer aquele remove. Cadê? Como é que é o comando do remove lá? Remove retained, né? Ó, eu tenho tudo lá. Tá tudo na documentação pra vocês, hein? Comando pra remover, ó. Remove retained. Ó. Menos menos remove retained. Copia. Ó. Eu vou remover a mensagem retida. Essa daqui. Que tá configurando errado ainda. É isso que eu falei que ia dar problema. Como eu configurei a nova mensagem, ó. Não tem mais mensagem, certo? Agora, eu vou reiniciar o Raspberry, ó, o Raspberry, o ESP. Ó, eu vou apertar o reset lá no ESP. Lá vai ele. Tem que chegar uma mensagem retida aqui com as configurações novas. Ó, aqui tinha que ter chegado uma mensagem. Deixa eu entrar sem o remove retained. Vamos ver. Ó lá, ele não tá retendo mensagem aqui. Cadê a mensagem retida que ele tem que reter? Lazareno, fizerado. Abençoado. Será que é esse retém que tá dando problema aqui? Eu vou tirar o retém e o QoS, vai. Porque eu já tenho o retém aqui, né, ó. No topic config, ó. Esse é o tópico. Aí, ele vai reter a mensagem aqui. Cadê? Aqui. Ó, retém true. Então, quando ele mandar uma mensagem, ele tem que chegar. Tem que aparecer aqui no Home Assistant, Switch, Rolloy, Tomada. Tô errado, não? Tô errado aqui. Tô no lugar certo. Até copiei, colei. Pra não ter erro. Sobe de novo, vai. Tô vendo se não tem nenhum erro aqui. Pode ser que ele não esteja conseguindo compilar esse... Parece que tá certo. Vai. Tá lá conectando ao Wi-Fi. Conectou. Chegou a mensagem. Mas, olha, ele não tá... Tá muito estranho. O que eu acho que vai acontecer agora é que ele sumiu. Quer ver? Olha lá, sumiu. Tá vendo? Porque ele não tá retendo a mensagem aqui. Ele não tá conseguindo colocar a mensagem da forma certa. Tem algum erro no meu... Deixa eu ver a string. A string tá com algum problema. Chegamos no 15 minutos do bug? Estamos quase no 15 minutos do bug, hein? E a gente tá com um bug feio aqui. Ele não tá funcionando. Vamos lá. Vamos pegar tudo aqui. Eu devo tá com algum erro no JSON. Não deve tá validando o JSON. Vamos tentar validá-lo da seguinte forma. Tudo que for isso aqui, replace por aspas normal. E replace... Vai, vai, vai. Tá bom. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um teste. Primeiro, vamos jogar isso aqui num formatador de JSON. Pra ver se tá formatado ok. Formater. E validator. Ele vai validar. Tá válido. Olha lá. Esse é o JSON. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse JSON e vamos fazer via linha de comando aqui, ó. Igual a gente já fez. A gente tem o comando também lá no GitHub, ó. É só pegar esse aqui, ó. Comando pra publicar a mensagem. Cadê? Copia esse cara. Joga ele aqui. Olha lá. Então, eu vou fazer a publicação no host, na porta, no tópico. Home Assistant. Eu vou até copiar pra não ter erro, ó. Vou copiar lá do código. Pra gente não publicar no lugar errado. Aqui. Home Assistant. Ah, tomada 1 config. Aqui. Pra ter erro de digitação. E aí a mensagem. Só que a mensagem não é mais essa. Mensagem agora. É essa. E nós vamos fazer ela funcionar. A hora que ela estiver funcionando, aí a gente joga ela no ESP. Ó. Aqui tem o comando, inclusive, com menos R, que é pra manter retido. Olha lá. Um comandão aqui. Tá. Vai. Agora conecta. Vai. Olha lá. Agora veio. Agora tá certinho. Unique ID, tomada de escritório, não sei o que, do não sei o que lá. Vamos ver aqui se tá funcionando. Ó. Já apareceu de volta. Tomada inteligente. O status desconhecido. Mas, ó. Ele tá mandando ligado e desligado. Por quê? Porque se eu vier aqui, vamos sair daqui. E vamos subscrever no tópico. Do status aqui. Esse aqui. Aí tá tudo errado aqui, tá vendo? Lá vem tudo errado. Pera aí. Deixa eu pegar daqui. Ó. Cadê o do tomada fundo? Tá aqui, ó. Mosquito, tomada 1. Aloytec, esse aqui. Cola aí. Ó lá. Nós estamos aqui. Então, se eu ativar e desativar agora. Ó lá. Tá chegando o on e off lá. Então, tá perfeito. Só que a gente tá com algum probleminha aqui. Que via comando aqui, deu tudo certo, ó. Né? Jogando aqui, ele deu certinho. Inclusive, a gente pode até atualizar. Ah, esse é o comando certo. Cadê? Esse, ó. Pode atualizar lá na documentação, inclusive. Cadê a nossa documentação? A nossa documentação, ó. O comando agora é esse aqui, é o certo. Pronto. Atualizada a documentação. Muito bem. Então, tá tudo funcionando, tudo certo. Só que a hora que a gente faz esse string, essa string aqui, ele não tá funcionando. Certo? Topic config JSON não tá funcionando. Então, vamos melhorar, vamos arrumar isso. Por que que ele não tá funcionando? Tá. Então, vamos pegar o certo que funcionou é esse. Tá? Esse é o que funcionou. Então, lembra que eu falei que eu acho que eu ia ter que remover? Eu acho que ele não tá removendo. Eu não sei. Tem alguma coisa errada. Tá. E aqui, eu substituo tudo que é isso por barra aquilo, né? Olha o Demostris, Neto. O que que você tá falando aí, Demostris? Deixa eu ver. Quando você cria o MQTT no Configurations do Home, você, na verdade, está criando o seu próprio MQTT. Mas como você quer usar o mosquito, você deve ver a documentação do mosquito. Então, mas não. O MQTT no Home Assistant, ele é configurado pro mosquito. Não tem como não usar o mosquito, quer ver, ó. Olha lá. Esse cara aqui, ó. Ele tá apontando pro meu mosquito. O servidorzinho do mosquito. Ele... A gente seguiu um tutorial também pra instalar, configurou com o usuário, sim, e tudo. Aí, é o seguinte. Quando a gente vai no YAML, a gente configura o YAML. Pode ser por aqui, ou a gente abrindo um tópico, passando esse YAML, só que no formato JSON. Quando a gente faz isso, ele funciona também. E o tópico funciona lá, que beleza. Porque eu tô com certinho. Só não tá funcionando muito bem do nosso ESP, por algum motivo que eu ainda estou apanhando um pouquinho. Mas nós já vamos resolver. Até porque isso aqui é o seguinte, ó. UnicID, ok, ok. Device Class, Switch, Tomada Inteligente. Isso aqui, o certo era colocar tudo em variáveis, né? Então, a gente tem que fazer assim, ó. Isso aqui é uma variável. Tomada Escritório é uma variável, que é o UnicID. Device Class pode ser uma variável também. O Name, principalmente, variável. O State Topic, esse também tem que ser variável. Inclusive, a gente já tem a variável pra ele. E o Command Topic também é o mesmo. A gente tem a variável também. O Payload On e Off. Pode ser também variável. E o State On e Off também. Aí o nosso String fica desse jeito. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Ó, fica desse jeito. Então, a gente vai fazer uma String da seguinte forma. String Payload é igual a isso aqui. Aí põe as barras, né? Abre, escapa todas as aspas. Ó, é igual a isso. Aí a gente usa uma funcionalidade. A gente usa o Arduino a nosso favor, que é String Arduino Reference. Olha lá. Essa daqui, ó. Que é o objeto String. Começa com S maiúsculo. Esse objeto, ele tem métodos pra ajudar a gente. Olha lá. String One. Hello String. Aí você dá um concat, ó. Vamos no concat. Como é que funciona o concat? Olha lá. Ele recebe uma variável do tipo String. Olha lá. Mais String, concat e o parâmetro. E o parâmetro, ele pode ser um String, um byte, um int, qualquer coisa. Então, ele vai... E ele retorna sucesso. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, então, ó. Payload.comcat e mais String. Que String que a gente vai pôr? A variável tomada de escritório, que depois vai ser uma variável. E a gente vai pôndo isso aqui. Payload.comcat. Vamos escapar as aspas. Escapa todas as aspas. É um serviço de presos esse aqui, mas tem que fazer. Olha lá. O switch também é uma variável? Então, só pôr aspas nele aqui. Depois a gente trafica ele para a variável. Aqui não. Aqui tem que pôr aspas e escapar as outras. Concat, tomada inteligente, é outra variável. Depois a gente arruma. Aqui não. Aqui tem que escapar. Fica bem confuso essa sintaxe assim, né? Mas eu vou publicar esse código para vocês. Não se preocupem. Escapa, escapa. Caraca, assim a gente tem um controle melhor desse código também. Do que ele todo numa linha só, sem a gente conseguir ver lá tudo. Ah, escapa, escapa. Escapa, escapa. É um escape que eu esqueci de fazer aqui. Ele vai dar pau. Não vai dar pau. Esse que eu pioro. Ele vai aceitar. E aí vai dar pau na hora de construir o JSON e não vai registrar meu JSON. Ó, falei? Quase que eu esqueci. E aí, aqui, escapa, 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 pá, pá, pá. Tá bom. Escapa, escapa, escapa. Sempre começa com escape e sempre termina com escape. Ó, aqui tem escape também, ó. Pera aí, que aqui é a variável off. E aqui é o finalzinho com o último escape aqui. Fechou. Fechou. Tá, esse é o nosso comando. Então, eu vou até jogar, fazer o seguinte, ó. Joga isso dentro de uma função. A gente cria um novo aqui, ó. Util, né? Nova aba. Util. E joga essa função assim, ó. String. É... Generate. Config. E... É... Aí a gente pode até pôr da seguinte forma, ó. A gente recebe todas as variáveis. Quais são as variáveis? Estring. É... Estring. Unique.id. Vírgula. Estring. Device.class. Ó, que legal. Ficou uma funçãozinha certinha pra gente construir o nosso JSON de configuração. Então, string name, string state topic, string command topic, mais... Vamos quebrar isso aqui pra ficar melhor de ler. State topic, aí payload on, payload off, state on, state off. Então, string payload on, off, on e off. Aqui é state, né? State on, state off. Aqui não é string, né? Esse aqui é char... Melhor receber assim, ó. Char... Vai ser mais compatível. Pronto. Tira a última vírgula. Nós temos todos os comandos. É só ir preenchendo agora aqui nos lugares. Ó, tomada do escritório é o Unique.id. O device class é onde vai o switch. O name é onde vai... Aqui, tomada inteligente. Name. Name, name, name não. Só name. State topic. Vai lá. State topic. E o command topic. Aí payload on, payload off. Aquela história toda. Esse é o on. Esse é o off. Esse é o state on. Ó lá, que legal que ficou isso aqui. O state off. Então, nós construímos aqui uma funçãozinha para ajudar a gente a gerar o config.json. Aí basta chamar ela aqui, ó. Passando os parâmetros. Que é o quê? Unique.id. Aqui, Unique.id. É o tomada escritório. A gente põe a gente põe aqui. A gente põe aqui. Const char. Unique.id. Esse é só char, não é const, né? Porque esse aqui depois a gente vai colocar como configuração. Nem os outros é const, mas tudo bem. Tomada de escritório. Vamos criar agora o device class. Ó, o device class. É o switch. É um pouco de trabalho isso, mas fica bem organizado, né? O switch, o name. E é o tomada inteligente. O state topic. E o command topic. Eu já tenho essas variáveis, né? Já tenho. Topic config e topic command topic state. Já tenho. Não precisa. E o payload on, payload off. Aí só precisa porque eu não tenho. Então, vamos lá. Name payload on. On. Payload off. É off. E aqui a mesma coisa, só que com state, né? State off. Pronto. Agora eu posso chamar a nossa configuração com todos os parâmetros, que é o Unique.id. Ô, como falta um... Intelicense foi completando aqui. Faz falta, né? Unique.id. Unique.id. Device. Class. O name. Aí o state topic. Command topic. Então é topic state, vírgula topic command, vírgula payload on off. Payload off. State on, vírgula state off. Acho que é isso. Então tá. Isso gera o nosso config. Vamos ver se funciona. Primeira vez se compila. Está tudo compilando direitinho. Vamos remover. Vamos remover. Tem que pôr... Como é que faz? Esqueci. Espera aí. É cstr, né? Cadê? Ponto c underline str. Acho que é isso. Vamos ver. Ixi, que ela não existe ainda aqui. É isso? Nesse contexto? Ah, ela não existe. Ih, ela tá errada. Pera aí. Ah, ela tá errada. Calma aí. Ela não existe. Ah, tá com erro, né? Return payload. Não tava fazendo return. Vamos ver. Qual que é o erro? Config não tá... Por que que tá dando erro na config? A char unique ID. O que ele deu de erro? O que ele tá reclamando é de tudo. ISO C++ forbide converter a string constant to char. Ele vai me dar problema com esses const aqui. Eu já sei. Ele vai me perturbar a vida. Vai. Compila. Agora ele vai reclamar que não pode passar const. Quer ver? Vai. Vai. Como é que não tá gerando? Mas não é possível. Existe sim, Zé Roela. Vamos criar ela aqui. Agora sim. Tá vendo? Agora ele não quer deixar eu de const char pra char. É aquela coisa chata. Agora eu vou ter que pôr const em todo mundo aqui. C++. Vai. Char state off? Onde que tá a char state off? Não é char. É const char. Ué? O que que ele tá reclamando agora? Meu Deus. Você tá acabando. Nossa, já é nove horas, gente. Já é nove horas da manhã. Ah, tá. Não, mas é porque aqui eu não coloquei. Agora falta colocar o const aqui, né? Vamos ver. É possível. Tem que funcionar hoje. Nossa, temos que sair daqui com alguma coisa funcionando. Vai, compila. Vamos terminar isso aqui pra ver se o nosso tópico, finalmente, ele consegue. Olha lá. E ele conseguiu pegar aqui, ó. On, off. On, off. Tá pegando. Isso tá funcionando. Só que o arquivo de configuração dele não está muito bom. Deixa eu ver aqui. Ó, ele ainda tá com esse config. Então, peraí. Deixa eu tirar esse config. Cadê o remove, né? Ó, remove retained. Retained. Beleza. Agora vai. Agora ele vai subir. Tá indo? Não, eu não subi. Agora vai. Então, é o seguinte. Eu tirei o retained. Tanto que se eu entrar de novo sem o retained, ele tá lá quieto. E a hora que o nosso amigo ESP subir, ele tem que publicar nesse tópico a mensagem retida de configuração. Vai lá. 92 vai. Ó, ele recebeu o message arrival de tomada 1. Mas olha só como deu um pulo ali. Ele não recebeu a mensagem. Ele tá dando problema. Eu vou ter que imprimir a mensagem. Ó, conecta de novo. Ó lá. Não tá chegando a mensagem retida. Tá vendo? A mensagem retida tá ficando meio estranha de alguma forma. Mas vamos imprimir ela na serial aqui pra gente poder ver ela, ó. Na hora que você for publicar o config.json, imprime na serial. Serial.println. Só pra quebrar a linha. Serial.println. Que é a configuração json pra gente ver. E o tópico também. Põe o tópico também que eu quero ver o tópico. Pra gente ver se tá tudo certo. Porque não é possível. Por que que ele não tá registrando a mensagem inicial. Não é possível que a gente vai ter que deixar isso pra segunda-feira, meu Deus. Nós já estamos tão próximos de conseguir alguma coisa. Puxa vida. Eu queria ver funcionando isso agora. Conectou o Wi-Fi. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha como é que tá a mensagem. Que coisa esquisita. A mensagem virou um negócio estranho. Por quê? Eu acho que eu sei por quê. Primeiro porque esse concat aqui parece que não deu muito certo. Vamos fazer o concat da seguinte forma. Esse string, eu vou fazer o seguinte. Ele é grande. Ele não tá pegando memória suficiente pra subir esse string. É isso? Vamos fazer um serial print do payload aqui. Pra ver se o payload tá certo. Vamos ver. Ele tá saindo daqui com o negócio errado. Então, é isso? O JSON não tá chegando. Pelo menos a gente achou o bug. Nós estamos tudo atrasado aqui. Já passou do horário da live. Mas pelo menos agora eu tô vendo que ele tá... O tópico tá certo. Mas o JSON que ele tá montando tá todo... Um pobreninha, vamos dizer assim. Pra não dizer outra palavra, né? Vai subir. Vamos lá. Ué? Ah, mensagem... Ah, meu amor. Bom dia, minha esposa aí. A mensagem tá vindo truncada, gente. O concat aqui não tá... Não tá rolando. Por que que o concat não tá rolando? Mais string, concat e o parâmetro. Ué? O payload aqui tá ficando todo estranho. Ó, vamos imprimir o payload várias vezes aqui. Quando ele vem aqui e depois no primeiro concat. Vamos ver. Vai, sobe. Negócio doido, mano. Tá quebrando a string, é isso? Isso é pau de ser mais, mais isso aqui eu tô achando, viu? Vamos ver. A mensagem tá lá. Toda quebrada. A mensagem não consegue compilar. Ele não tá imprimindo nada. Nada de nada. Vamos lá. Tem alguma coisa errada aqui. Primeiro vamos arrancar esse cara daqui. Deixa esse cara da seguinte forma. Quer ver? E aí, bom dia! Ó, nós vamos fazer isso aqui virar uma string. Um objeto string. Aí eu vou deixar ele como uma string. Cadê? A gente faz ele como uma string de... Como é que faz pra fazer uma string de tamanho definido, né? Cadê? Cadê as declarações de string aqui? Ó, string. Ó, reserve. Vamos reservar um tanto de memória pra ele aqui. Tá, eu vou alocar, então, mais string. É uma variável do tipo string, ó. Peguinho, ó lá. Mais string e reserva. É isso. Pra fazer a concatenação. Exatamente, ó. Então, mais string e reserva 26. Isso aqui não. Mais string... É isso, ó. String topic.config.json. Tá aqui. Certo? Só que eu só vou usar ela aqui, ó. Antes do public.config. Então, aqui, eu vou setar o valor dela de novo. Igual ao nome da função... Que eu ranquei fora, né? É isso aqui. Então, ele vai gerar uma string. Isso. E aqui, a gente vai só fazer isso aqui pra dar uma arrumada aqui. Aqui é assim. Device class é assim. Top aqui é assim. Um... Ih, ó. Tá. Na teoria, agora ele não vai mais reclamar. Porque tá dentro do setup. Ele já criou as funções. Então, a função existe. Top.json, ele é uma string. Aí, quando eu for fazer publish.config.topic. Que é esse cara aqui. Aí, eu vou... Ó, topic.config.json.cstr. Aí sim, acho que fica certo. Vamos ver. Sobe. Aqui é topic.state. Topic.state. E aqui é... Topic.comand. Vai. Ah, é. Faltou uma coisa. Faltou fazer o seguinte. Põe um ponto e vírgula aqui. E outra coisa. Topic.reserve. Pode reservar uns 2, 1, 2, 3, 2 mil caracteres aí. E sobe. Aí a gente vai reservar esse espaço pra ele poder gerar a string e ele não dar pau, que eu acho que é o que tá acontecendo. Tá subindo. Vamos lá. Tá subindo. Vamos ver se ele vai conseguir imprimir as coisas aí. 76, 84. Hoje nós passamos bem do horário da live, mas vai valer a pena se der certo. Porque aí a gente consegue fazer funcionar e eu subo o código pra vocês. Olha lá. Agora sim. Agora tá tudo certo. Chegou no final, ele construiu bonitão e mandou bonitão. Tá vendo? Então, na teoria, a gente agora está configurado. É, mas não chegou a mensagem aqui não. Por quê? Então, peraí que falta um último teste pelo seguinte. Quer ver? É o CSTR que tá bagunçando tudo, eu achei. Ó, vamos imprimir ela. Tá, a gente tá imprimindo essa variável. Quando vai publicar no tópico? Isso. E a gente tá imprimindo. Ó, o ReboTrack. E aí, ReboTrack? Estamos aqui? Ó, esse print não precisa mais. Esse também não. E nem esse. Já tá, a gente já viu que tá tudo certinho. Só que a hora que transforma no CSTR, deve estar dando pau. Então, aqui a gente vai imprimir duas vezes. Tem o CSTR. E com o CSTR. Pra gente ver se tá ok. Porque ele ainda não tá mandando a mensagem certa, apesar de que apareceu na serial certinho agora, ó. É coisa do ESP. ESP tem problema de memória. Por que que minha Alexa tá desse jeito? Alexa? O que você tá fazendo? Estou aqui. A posição para responder perguntas. Ó. Alexa, por que você tá com essa luz amarela acesa? Quando a luz amarela acesa, o que significa que você tem uma nova mensagem e uma notificação? Para checar, diga. Quais são as minhas notificações? Alexa, quais são as minhas notificações? Uma notificação nova. Se for para a Amazon. O Google e o Xbox e o Google já chegou. É, da hora. Meu controle chegou. Tá bom. Então tá tudo funcionando. Por que que não tá chegando a mensagem aqui? Por que que ele não tá pegando e retendo a mensagem? Cadê a mensagem retida? Não tô entendendo. Que loucura. Por que que ele não tá retendo a mensagem? Vou mandar sem o CSTR. Vamos ver. Negócio estranho. Agora deu pau. Ele não consegue receber a string. Tá vendo? Ele não existe um que receba a string. Ele recebe um const char. Por isso que eu tenho que converter pra CSTR. Mas aí parece que ele tá bagunçando a mensagem. Ele tá imprimindo certinho na serial. Mas na hora de enviar ele tá enviando alguma coisa errada. Quer ver? Eu vou provar isso enviando alguma coisa aqui. Que é o seguinte. Enviando meu teste. Pra provar que estou certo. Ó. Ele vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer bem aqui. Eu vou deixar subscrito. E ele vai bater exatamente aqui. Vamos lá. Vou deixar subscrito aqui. Ele vai bater esse meu teste aí. E vai provar que tá funcionando. A não ser que tenha que escapar duas vezes. Eu não entendi o que que tá acontecendo aqui. O meu chefe já tá me escrevendo aqui. Olha lá. Meu teste pra provar que eu tô certo. Tá vendo? Ou seja. E essa mensagem chega. Mas a mensagem que é a que eu estou concatenando nesse topic config.json não tá. Ele não tá chegando. Não sei porquê. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Que é o seguinte. Eu vou usar um truque bem sacana aqui. Concatenar, ó. Eu vou concatenar com uma string vazia. E vamos ver se vai. Ó, deu pau. Tá vendo? Ele tá entendendo que é uma string. Vamos ver. É, o cstr é o certo pra converter string. Mas parece que ele tá dando problema. Vamos ver. Vai. Ó, invalid operandos de const char1 e const char asterisco to binary operator, ó. É, 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 é isso aí. Aqui teria que ser assim, ó. Vamos ver. Mas por que que ele não tá imprimindo a minha configuração? Por que que ele não tá mandando nada certo? Ele tá mandando um... Ele manda alguma coisa, mas ele manda um negócio assim, um byte, parece? Parece que ele manda um byte inválido, sei lá. Tentar adicionar um espaço no final, alguma coisa assim, porque não tô entendendo o que tá acontecendo. Tá tudo perfeito agora, mas ele não consegue mandar a bendita da mensagem, né? Olha lá. Olha lá. Ele disse que mandou. Mandou nada. Aqui continua na mesma. Quando eu mando lá o meu teste, ele chega. Deixa eu mandar o meu teste entre... Vamos fazer um último teste aqui. Eu tô sempre cheio de últimos testes, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim, ó. Meu teste. Pra ver se o problema é isso. Testando. Vamos ver se ele vai esse... Esse formato JSON aqui. Vamos, mais um teste pra provar que eu tô certo, que ele tá fazendo alguma coisa errada aqui. Que eu não consigo entender o que é ainda. Alguma aspa que tá errada. Deixa eu ver. Uma vírgula faltando. Espera aí que eu já vejo. Deixa eu tirar a autopolagem aqui. Não, porque a gente testou, né? Esse cara aqui. Olha lá. Meu teste testando. Então, chega. Belezinha. Belezinha. Eu não sei por que o meu não tá indo. Fazer assim, ó. Vou pegar isso aqui tudo. Agora, provavelmente, vai ser o último teste mesmo. Porque eu vou fixar isso lá. Fixando lá, agora não tem mais como dar erro. Vamos lá. Capei tudo. E vou mandar fixo no código. Aí, segunda-feira, a gente vê o que tá acontecendo. Mas aqui ele tem que funcionar. Ou ele tá cortando a mensagem. Eu não sei. Alguma coisa ele tá aprontando. Todas as minhas mensagens estão chegando. Tá tudo funcionando. Só de configuração que não quer chegar de jeito nenhum. Porque eu não sei. E o que é pior? Tá ficando tudo fixo no tópico dessas mensagens, eu acho. Olha lá. Lá vai ele. Não. Não foi. Não foi. Eu acho que a mensagem deve ter algum limite. A biblioteca tá com algum limite de tamanho da mensagem. E ele não tá indo. Provavelmente que a mensagem tá muito grande. Quer ver? Eu vou arrancar um pedaço da mensagem. Vamos testar de novo. Ó. Tirar os payload. On payload. State. State. Tira toda essa parte aqui de payload. Deixa só os command topic. Pra deixar a mensagem menor. Com certeza é isso. Ele não tá conseguindo mandar a mensagem toda. Porque tá muito grande. E aí tá dando problema. Vamos ver. Batata que é isso. Aí eu não sei como é que a gente faria. A gente teria que mandar uma mensagem menor. Em mais partes. Mais mensagens. Não sei. Esse é um problema. Ou tem que alterar a biblioteca. A gente vai ter que ver isso segunda-feira. Mas vamos ver se a gente consegue pelo menos mandar a mensagem fixa. Que configura. Ó lá. Conectando. Agora foi. Agora ele foi a mensagem de configuração. Belezinha. Então a gente pode fazer o seguinte. Ctrl C aqui. Remove as Retain. Isso. E agora. Subscribe aqui. E vai de novo. Restart. Vou dar um reset aqui pra ele ir de novo. E fazer a mensagem retida de novo. Vamos lá. E aí ele tem que aparecer no Home Assistant e começar a funcionar. Ó. Chegou. Então tem que estar no Home Assistant aqui configurado. Ó lá. Ela tá aqui. E aí se a gente for. Vou dar um saído da inscrição aqui do tópico da tomada config. E vamos subscrever no tópico. É esse aqui. Esse aqui é o tópico da tomada mesmo. Então se eu der on e off aqui tem que chegar aqui. Aí ó. On e off. E tem que chegar aqui no Arduino também. Ó. Graças a Deus. Começou a funcionar gente. Pelo amor de Deus. Eu achei que não ia conseguir hoje. Então pronto. Então tá funcionando. Eu vou subir o código pra vocês. E segunda-feira a gente tem que resolver o tamanho dessa bendito desse arquivo de configuração aqui. Que não tá cabendo. E aí a gente tá tendo esse problema. Deixa eu subir o código pra vocês poderem ter aí. Pra vocês poderem mexer no final de semana. Esse cara aqui pode deixar ele aí. Mas a gente não. Não é o que a gente quer. Vamos lá. Tomada Home Assistant. Esse aqui né. Que a gente tá mexendo. Tomada Home Assistant. Git Status. Aí já tem umas coisas novas. Git add. Pra adicionar todo mundo. Git commit. Menos m. New configuration JSON. E git push. Pronto. O código tá na mão de vocês. Basta vocês acessarem lá. O github. Barra. Renato Aloy. Eu mandei pra vocês o link aí. E vocês vão ter acesso a esse código que acabou de ser atualizado. Tá? Então é isso. Então a gente tá com esse probleminha. Tá tudo funcionando. Só que a string de conexão ficou muito grande. E a gente tá com um problema aqui no MQTT. Na biblioteca PubSub do Publish. Se a gente for lá no código. Vamos dar uma olhada lá no código da PubSub. Que é a do Nicolari, né? Ele que criou, inclusive, o Node-RED. BuildCode. Ahn... BuildCode. Source. Aqui, ó. Cpp. Ctrl F. Publish. Vai. Spublish. Spublish. Ó lá. Lente. Lente. ReadByte. E dizStream. Ó lá. Tem alguma coisa. BufferSize. Então vamos procurar BufferSize. Ó. MaxPacketSize. Qual o tamanho? Qual que é isso aqui? Onde que tá isso? Vamos ter que pesquisar isso aqui. Porque isso aqui é o que tá bagunçando a gente. Que ele tem um tamanho máximo de pacote. E aí esse tamanho máximo de pacote a gente não consegue mandar. Olha lá. 256. Pronto. Tá descoberto o problema aí, ó. Não dá pra mandar pacote. Aquilo lá tem que ser muito maior. Maior. Aí, ó. Maximum PacketSize. Override. O que ele diz? Override for what? With? With SetBuffSizer. Ah. Então eu tenho... Eu tenho que fazer lá... Pra dar certo o negócio. Agora também tem mais 4 minutos. Vai, vamos. Já estamos aqui mesmo, né? Vamos lá. Vamos arrumar isso aqui. Então agora ficou o seguinte, ó. Volta o tópico JSON, que é o nosso certinho aqui. Cadê? Aí. Só que agora a gente faz o seguinte, ó. Tem que fazer um negócio antes de mandar isso aqui, que é Clint. MQTT. Ponto. O que que é? Como é que faz? SetBuffSize. Aí a gente dá um SetBuffSize igual ao tamanho da string, 2000. E aí ele tem que funcionar agora. Vamos ver. Vamos apagar lá o tópico, né? Cadê? Dá um Remove, né? Cadê o Remove? É Remove Retain it. Beleza. Aí se a gente entrar sem Remove Retain it... Tá lá. Nós estamos no tópico. Se eu mandar alguma coisa, eu estou no tópico. Ele está subindo alguma coisa aqui? Subiu. Vai. Foi. Olha lá. Agora foi. Porque eu aumentei o tamanho da mensagem. Então bug resolvido. Tudo bem que levou meia hora a mais, mas é isso aí. O bug está resolvido. Agora ele consegue mandar todo o payload. Com todos os comandos. Payload On, Payload Off, etc. E... E aí se eu mandar nesse... Se eu der um Pub. Com On e Off. Ele tem que mudar o status aqui. E o contrário também. Ele já está mudando aqui. Off e On. A única coisa que falta é pegar esse Off e On aqui. E fazer acionar o Relay. E nossa tomada está pronta. Olha que legal. E ela de tempos em tempos informar também. E qual o status que ela está. Então isso segunda-feira a gente faz. Vamos subir o código de novo. Com o código novinho para vocês aí. Arrumado. Não é mais código remendado. É código arrumado. ADD. ADD. Hit. Commit. Qual a mensagem? De found. Fix, né? Fix. É... Payload Size. Set Buffer Size. É isso aí. Fala, Revolta. O que você está falando aí? Sabe o que você vai fazer? Ou o que eu vou fazer hoje? O que você vai fazer hoje, Revolta? Aqui te puxa. Pronto. Código atualizado para vocês aí. O que você vai fazer hoje, Revolta? Vai para o Batuba de novo, Revolta? Vai lavar o carro para ir para o Batuba? Falta que minha tomada inteligente está funcionando. Vou montar três button box para vender. Dois com um manequinho. Oh, chegou o negócio lá, ReboTruck. Aqui, ó. Depois que é um trabalho. Cadê o negócio que chegou? Vou mostrar o outro. Eu perdi um deles. O um está aqui, ó. Pedi dois, ó. Olha lá. O que chegou aqui, ó. Para a button box nova. Eu vou fazer button box também. Eu descobri que eu estava fazendo errado no button box, né? Olha lá. Que legal. Esse é o que trava, está vendo? Põe em uma posição e trava. E tem o que com mola. Que você faz assim e ele volta, ó. Ela tem 12 centímetros, mais ou menos. 120 milímetros. Olha aí, que legal. Chegou da China. Esse final de semana eu não sei se eu vou conseguir mexer com button box. Mas eu vou voltar a mexer também. Dois com um manequinho. Depois manda aí os vídeos para a gente ver. Bom, gente. Deixa eu encerrar aqui porque já é nove e meia. Meu chefe daqui a pouco está comendo meu fígado. Valeu, pessoal. Então, pelo menos saímos com alguma coisa funcionando. Código autorizado para vocês. Tudo lindamente funcionando aqui na nossa tomada inteligente. Chegando on e off aqui, ó. Cadê o on e off? Dá para ver aqui o on e off chegando lá. Off. On. Vou ficar com o final de semana inteiro. Off. On. Off. On. E ele lê. Como ele lê o status desse mesmo canal. Então, ele já pega o status aqui e já altera o status. Fica bem mais fácil. Chegamos lá, pessoal. Fizemos a integração do SP com o ROM Assistant. Valeu. Não deixe de se inscrever. Deixar o like aí. Se você gostou. Se você não gostou. Compartilhe com seus inimigos, que nem diz o outro lá. E fui, pessoal. É isso aí. Vou passar o final de semana feliz, sabendo que funcionou. Valeu, pessoal. Até segunda, então, com mais uma live do Curso do Herói. Fui. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau, tchau.